A você que acompanha o nosso canal do blog do Barreto no YouTube Hoje vamos analisar sobre a situação do rosalbismo para a eleição de 2016 O grupo depende muito do nome da ex-governadora Rosalba Cialini que hoje está inelegível e tenta no TSE reverter a situação Não é uma tarefa fácil para a ex-governadora Por que eu digo isso? Há uma condenação com trânsito em julgado E há uma outra condenação determinando a inelegibilidade de Rosalba Ela se livrando deste problema jurídico se torna o principal nome para a disputa da prefeitura de Mossoró Mas com um detalhe Diferente das eleições de 96, 2000, 2004, 2008 e 2012 Em que ela ou se elegeu ou fez os seus apoiados se elegerem Nesta eleição ela vem mais enfraquecida Primeiro, depois de muitos anos, depois de quase 20 anos Ela volta a sentir a sensação de entrar numa disputa pela prefeitura de Mossoró Sem ter o poder na mão E todo mundo sabe que o poder da máquina em Mossoró é decisivo Vamos aos dados A última vez que alguém da oposição foi eleito prefeito de Mossoró Foi em 96 Justamente Rosalba Ciarline Que tinha o chamado Recall Foi a primeira passagem dela na prefeitura de Mossoró Entre 89 e 92 E ainda por cima Se beneficiou de uma gestão desastrosa de Dizui Rosado A última gestão dele Que praticamente entregou o mandato ao filho Mário Rosado Naquela oportunidade Dizui sequer teve condições De lançar um candidato dele Competitivo Acabou sendo o Valterce anunciado da Silveira Que teve uma votação muito baixa Ficando bem atrás de Rosalba E bem atrás de Sandra Rosado Desde 96 Que um candidato de oposição não ganha em Mossoró Então isso tem um peso muito grande Então isso tem um peso muito grande Então isso tem um peso muito grande Então isso tem um peso muito grande